Olá amigos do meu canal no YouTube É difícil, cara Isso, inclusive é interessante porque a internet, a edição dos vídeos nos permite iluminar essas partes Quando você vê o vídeo que eu gravo lá, todo direitinho Aí você pensa assim, vixe, esse professor não gagueja, esse professor não fala errado Porque na verdade eu faço isso, só que eu corto sempre e deixo o melhor possível Ela sabe, já vem com ela uma vez Vou tentar conversar de novo Olá amigos do meu canal no YouTube Eu sou o professor Demóclis Rocha E neste vídeo apresentarei o unboxing da nossa placa de 100 mil inscritos aqui no YouTube Eu escolhi para fazer esse unboxing a sala do oitavo ano é tarde da escola Bárbara de Alencar Na qual eu encontro todos os dias os melhores alunos que eu poderia ter Alunos que eu conheço desde o sexto ano E com a ajuda deles eu gravei vários vídeos aqui do canal Então por isso que eu escolhi este local para fazer o unboxing Na verdade a placa chegou nas férias Mas eu guardei, eu não tirei da caixa Embora eu estivesse com muita vontade porque eu queria fazer isso junto com eles Porque foi aqui que eu gravei vários vídeos, né? Como eu disse Então vou começar aqui a fazer o unboxing Demorou um pouco para chegar essa placa Na verdade a gente já estava com mais de 100 mil inscritos há um certo tempo Aí eu tive que entrar em contato com o Google Falar com o pessoal do YouTube E aí, cadê minha placa? Vem, não? Estava ansioso para receber Todo mundo recebe essa placa E nada de eu receber então Depois de um certo tempo Eles responderam Tive que tentar umas três vezes Aí eles mandaram a placa E agora na verdade A gente já está chegando pertinho De 200 mil inscritos É isso Bom Essa caixa aqui não tem mais nada Caixinha preta do YouTube Vem dos Estados Unidos Legal, né? Bom, tem isso aqui Deixa para lá Olha, vem com isso aqui Para proteger a placa Olha, tem uma carta aqui, cara A carta é em inglês Legal Agora, eu vou tentar traduzir aqui rapidamente, né? Você acabou de fazer Algo que poucos, né? Criadores do YouTube conseguem Você acabou de conseguir 100 mil pessoas Para se inscrever, né? Que se inscreveram no seu canal Nós sabemos que os números no YouTube Podem ser muito grandes Mas nós esperamos que você não perca, né? A visão do quê? Da realidade por trás Desses seis dígitos, né? Cada pessoa que se inscreveu no seu canal Foi tocada, né? Por algo que você criou They were inspired, challenged Eles se sentiram um desafio Ou se sentiram, né? Entretidos com aquilo que você criou Bom, é mais ou menos isso Eu não vou ler tudo agora não Porque dá trabalho para traduzir Essa é mais fácil ler em inglês mesmo Bom, vamos lá Aqui a nossa plaquinha Tirar aqui do plástico Vai ilustrar O nosso Senado Obrigado, gente Esse prêmio Também é de todos vocês Quase, quase, quase chorei O nosso Senado